O debate começou às 10h30 da noite, além das perguntas feitas pela produção e os blocos em que candidato perguntava para candidato, teve também as perguntas feitas pelos moradores de Joinville. Mediado pelo jornalista convidado Laudelino Sardá, o debate seguiu tranquilamente, sem ataques entre os candidatos, que responderam perguntas sobre saúde, mobilidade urbana, crescimento na indústria e agricultura. Os jornalistas da Band também fizeram questionamentos sobre saneamento básico e segurança. Kennedy Nunes e Udo Deller fizeram uma avaliação deste que foi o primeiro debate em TV aberta neste segundo turno.